No último dia 26, o Papa Francisco visitou uma igreja anglicana em Roma. O gesto de unidade se concretizou com a manifestação do desejo do Papa de viajar ao Sudão do Sul para levar consolo ao país devastado por conflitos e pobreza. Viagem que segue uma tendência de Francisco, que é o ecumenismo. Entenda na reportagem dos nossos correspondentes Lísia Costa e Paulo Pereira. Uma visita ao Sudão do Sul acompanhado do arcebispo anglicano da Cantuária. Foi assim que Francisco anunciou seu desejo de ir ao encontro desta comunidade africana que tem sofrido com uma guerra civil desde 2013. O país tem 12 milhões e meio de habitantes e quase metade está em situação de extrema pobreza. A ONU declarou que o Sudão do Sul enfrenta uma das piores situações humanitárias do mundo. Na visita à igreja anglicana de Roma, Francisco afirmou que foi convidado pelos bispos das igrejas católica, anglicana e presbiteriana para uma viagem ao país. E ele entendeu que esta precisa ser uma missão de paz e unidade. Eles gostam da paz e eles trabalham juntos para a paz. Essa é uma característica notável desse pontificado. Um Papa então que tem se aberto para viagens apostólicas, confirmar os irmãos na fé, mas também para viagens ecumênicas, dando, digamos assim, um salto qualitativo, que é aquele de a visita ser ecumênica, não apenas encontrando irmãos de fé naquele lugar, mas já partir junto com outros irmãos para encontrar realidades feridas da igreja presente. Mas se Francisco conseguir fazer esta viagem ao Sudão, não será a primeira com este caráter fortemente ecumênico. Quando foi a Lesbos, a ilha grega, onde chegam diariamente centenas de refugiados, viajou acompanhado do patriarca ortodoxo de Constantinopla. Em cada encontro com a comunidade local e principalmente nos campos de refugiados, o Papa e o patriarca, lado a lado, testemunharam que certos desafios só podem ser enfrentados em união. O que é que Jesus diz na sua oração sacerdotal? Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. O mundo precisa desse serviço, desse dom da fé que a igreja pode dar ao mundo, mas vai fazer isso na medida em que damos também o testemunho da unidade. Mas estes encontros com outras religiões têm marcado o pontificado de Francisco. E mais ainda, tem marcado a igreja num tempo em que se celebra 50 anos de definições importantes sobre o diálogo interreligioso, a partir do Conselho Vaticano II. Uma igreja movida pelo Espírito Santo e que convida hoje a novos passos no diálogo, na unidade. Para fazer o verdadeiro ecumenismo, eu tenho que ter consciência da minha identidade. Eu tenho que saber quem sou. E na medida que eu sei quem eu sou, eu não tenho medo da diferença, eu não tenho medo dos outros. A gente busca fazer a unidade que não é equivalente à uniformidade. A gente acolhe a diversidade que é própria do Espírito Santo. E aí Obrigado.